Para o Leandro V3, está aí o primeiro round para você, ligado em todo o Brasil, com detalhes azuis. Olhando o V3, com detalhes vermelhos, o Paulo Terremoto. O árbitro central é o Marcelo Bulldog. Aí, nossa, sensacional, acaba o combate. Fim de papo, fim de luta, sensacional. Leandro V3!